A DJ leão original, é o brabo da putaria Hoje o circo pega fogo e hoje eu vou te falar Busca a galhada buceta Hoje se conta da fogo e hoje eu vou te falar Busca a galhada buceta Senhoras, senhores, somos a diversão da noite Hoje você está convidada para o maior dos horrores A tropa te pega bolado, tu senta aqui com o palhaço Depois que cava o gachota, pode ir embora e o chão acabou Depois que cava o gachota, pode ir embora e o chão acabou Depois que cava o gachota, pode ir embora e o chão acabou Senhoras, senhores, somos a diversão da noite Hoje você está convidada para o maior dos horrores A tropa te pega bolado, tu senta aqui com o palhaço Depois que cava o gachota, pode ir embora e o chão acabou Depois que cava o caixota, pode ir embora e o chão acabou Senhores, senhores, somos a diversão da noite Hoje você está convidada para o maior que foi A gente é o Leão Original, é o brabo da puta A gente é o Leão Original